www.flotendofunk, não não, youtube.com barra pontendofunk oficial Marcos Vinicius que lançou, assim, assim, ah, pode crer, é assim ó Marcos Vinicius que lançou, te deixou engaçada Tu voltou, machucada pra casa O J.E. te pegou, te deixou engaçada O 2B te pegou Assim que o 2B faz, o Felipe também faz Rota, tira a catuca, bloqueia no zap, não chama mais Rota, tira a catuca, bloqueia no zap, não chama mais Rota, tira a catuca, bloqueia no zap, não chama mais A Tinez que lançou, te deixou engaçada Tu voltou, machucada pra casa O J.E. te pegou, te deixou engaçada O 2B te pegou A Tinez que lançou, te deixou engaçada Tu voltou, machucada pra casa O J.E. te pegou, te deixou engaçada O 2B te pegou Assim que o 2B faz, o Felipe também faz Rota, tira a catuca, bloqueia no zap, não chama mais Rota, tira a catuca, bloqueia no zap, não chama mais Rota, tira a catuca, bloqueia no zap, não chama mais A Tinez que lançou, te deixou engaçada Tu voltou, machucada pra casa O J.E. te pegou, te deixou engaçada O 2B te pegou O J.E. te pegou